de usar a internet e vou apresentar com PDF, por isso que a gente demorou um pouquinho. Então só mais um minuto. Vou fazer com o PDF mesmo. Vou botar na verdade. Fecha. Não tem problema. Bom, então vamos começar. Desistimos da internet. São coisas que acontecem, todo mundo está sujeito a esses problemas de tecnologia. Mas em primeiro lugar eu quero agradecer vocês que estão aqui. Muito obrigada. E todas as pessoas que votaram para essa palestra estão na programação. Então isso que eu preparei para vocês, vocês ajudaram a tornar realidade. E quem que sou eu? Eu sou a Kel. Kel, eu vim do Mundo Podcast para falar sobre podcast marketing. Como que você faz para transformar o seu podcast em negócio? Mas Kel, quem é você na fila do pão, pô? Tipo, o que que te gabarita falar sobre marketing, sobre podcast? Então, eu sou professora de marketing digital no Centro Europeu, que é uma das escolas de profissões mais conhecidas de Curitiba. Sou coautora do livro Reflexões sobre o Podcast, que eu vou fazer premiação hoje de dois livrinhos aqui para vocês. Estão aqui os dois livrinhos, que tem desafio. Faço parte do Mundo Podcast já há alguns anos. Podcaster do Faz Bem, tem aqui o meu novo co-host, que agora é o meu filho, então podcast de mãe e filho. E executiva no Google Business Group, que é uma comunidade do Google para ensinar as pessoas sobre negócios usando as ferramentas do Google. Então, vamos falar sobre o áudio. Por que que é uma boa ideia você fazer podcast? O áudio é tendência. O áudio está em destaque agora. Até 2020, mais de metade do mundo estará conectado à internet. Vocês têm noção do que que é isso? É muita gente. E mais de 3 bilhões de pessoas terão acesso a um smartphone. Então, se antes a gente usava muito computador, hoje a gente está cada vez mais mobile, cada vez mais com o celular. Quem de vocês aqui chega em casa e quando vai usar rede social, liga o computador? Alguém? Você? Você? E quem aqui, ao invés de ligar o computador, usa o celular e só liga o computador para o trabalho? Ó, maioria. E quem está lá fora não é diferente de vocês. As pessoas estão usando mais o celular. E para algumas pessoas, 91% desses 17 mercados que foram pesquisados, o smartphone é o dispositivo número 1 para a internet. Então, eles nem têm computador. Porque, eu não sei vocês, mas quando eu comecei a usar computador, em 93, cara, meu celular hoje acho que tem 3 vezes o potencial do meu computador daquela época. Então, você tem um computadorzinho de mão. Uma outra notícia que saiu essa semana é sobre Spotify. Então, Spotify, todo mundo já conhece, streaming de música. E agora eles estão investindo em podcast também. Mas isso também não é novidade, porque já tem vários podcasts como Mamilos, vários brasileiros que já estão no Spotify. A novidade é essa notícia aqui sobre Spotlight. Eu puxei um pedacinho só para traduzir para vocês e ele foi perto da caixa e fez barulho. Então, o Spotlight é uma forma nova de associar áudio com imagem. Como que eles fazem? Eles colocaram uma camada visual em cima da camada de áudio. Então, quem quer ouvir algo e ter informação extra, tem esses Spotlights. Mais para cá? Pronto? Beleza. Então, são propagandas que vão aparecer, tanto como uma informação extra do teu áudio, como uma ferramenta de marketing. E para impulsionar isso, o que o Spotify fez? Eles contrataram para parceria alguns dos players mais conhecidos dos estates. Então, tem BuzzFeed, Huffington Post, que estão dando start nessa ferramenta já lá fora. Isso quer dizer que daqui a pouco eles vão atrair muita gente. Porque é uma forma de você monetizar áudio que ninguém tinha pensado ainda. E eles já têm todas as ferramentas. Então, grandes poderes e grandes possibilidades para a gente ficar de olho no áudio. Mas não sou só eu que estou pirando nisso. Porque assim, eu sou suspeita. Como eu sou embaixadora de podcast há muitos anos, eu sempre vou dizer para você que é uma coisa legal. Mas agora, não sou uma voz sozinha. Até a Globo, meu, a Globo, resolveu lançar um podcast. E isso é muito bom para a gente que está produzindo agora. Eles fizeram conversa com o Bial. Apesar de não ser uma coisa específica para o podcast, a forma como eles lançaram isso é muito boa. Porque eles estão educando o público. A Juliana Wallauer, do Milos Pod, fez uma entrevista com ele. E agora eles colocam os áudios das entrevistas como podcast. Você entra lá no G-Show e tem lá a conversa com o Bial, o Feed. E se a pessoa não sabe o que quer, tem um infográfico. Eu peguei só um pedacinho. Porque é esse tipo de coisa que a gente precisa para ajudar as pessoas a entenderem o que é o podcast, como é que faz, não é difícil. Então, ele colocou lá. O que é Feed? Então, o Feed é como um semeador de informações que avisa sobre as atualizações do site ou programa. Simples, linguagem clara, perfeito para você trazer uma pessoa que não é da área de tecnologia e explicar com desenho, com tudo. Então, agora a gente tem mais ferramentas para atrair as pessoas para o nosso lado do podcast da força. Além disso, o Internei, que algumas pessoas consideram a internet, ele fez um artigo para o WordPress falando, podcasts, descubra por que você deveria começar a prestar atenção nessa mídia. Então, ele trouxe vários dados. Esse aqui, a minha amiga Patrícia está aqui da comunidade dos garotos da PBR e a gente já combinou. Ela vai usar essa palestra para convencer o chefe dela a usar podcast na mídia deles. Então, o plano de comunicação vai ter podcast. Chefe da Pathy, para você também, né? Ah, é verdade. Mundo estranho. Escrevam sobre podcast. Tá? Aqui, olha o interesse ao longo do tempo sobre podcast. Olha como subiu do ano passado para cá. Um smartphone ativo para cada habitante do Brasil. Mais de 71 milhões de usuários usando 4G. Mais de 40% já assina streaming. E o consumo de música, ele puxa o consumo de podcast. E o que foi a diferença do ano passado para cá? Primeiro teve aquele buzz com o storytelling. E depois veio o não salvo, com o podcast não ouvo. Então, colocou uma coisa popular, trouxe uma fatia da internet que não era os nossos nichos, que a gente acaba se caribalizando, né? Então, você vê lá o ouvinte de podcast, que é produtor de podcast, que escuta dos outros colegas. E dessa vez, não. Quem consome o não salvo é um público totalmente diferente. É um nicho novo que não sabia que existia podcast. E de um quero não ouvo, ele já tem cinco. Então, deve estar dando certo para eles. E qual que é a vantagem disso para as marcas? As marcas, cada vez mais, estão distantes das pessoas, porque você não quer se relacionar com marca. Você quer se relacionar com pessoas. Um para um. Então, ao invés de você colocar um texto frio, uma propaganda, você tem uma pessoa falando do seu produto. E isso gera uma intimidade que é inédita. Quando você confia na pessoa, você converte para compra. E quando você tem um conteúdo bom, as pessoas confiam em você e você pode criar autoridade. Então, se de repente você começa a gravar um podcast sobre paternidade, como que é a paternidade aos 30? E as pessoas passam a confiar em você, o que você disser? Olha, eu descobri que o livro tal é muito legal, meu filho gostou, acalma ele. As chances de você converter essa tua indicação para uma venda são muito grandes. Porque as pessoas confiam em ti. Agora, antes que vocês fiquem muito animados, ninguém fica rico só com podcast. Esse aqui era um gif, tá? Era um menininho pegando assim o dinheiro. Mas como virou PDF, abrimos mão do movimento. E como que a gente planeja? Porque o mais comum é você encontrar os seus amigos e falar, vamos gravar um podcast, vamos fazer uma conversa, vamos falar de cinema, vamos falar de quadrinho e não fazer um planejamento. Se você fizer um planejamento, você vai descobrir várias coisas que podem te persuadir dessa ideia ou fazer você direcionar para algo diferente. Eu trouxe uma frase do Felipe Kotler, ó, você nunca deve ir para o campo de batalha antes de vencer a guerra no papel. Então, esse cara aqui, ele escreveu livros de marketing muito bons, marketing 2.0, 3.0, 4.0. Não sei se ele vai estar vivo para o 5.0, mas é um cara muito massa, eu recomendo a leitura dos livros. Como que a gente faz esse plano? Então, eu vou tentar falar o mais rápido possível para a gente poder cobrir tudo isso, mas depois eu vou ficar na bancada, quem quiser conversar. Esse PDF vai estar disponível para vocês e lá no Mundo Podcast a gente vai colocar mais artigos falando sobre isso. Esses 10 passos são muito importantes para você fazer o teu plano de comunicação. Ou avaixa, reiniciar agora não, velho. Próximo século. Ó, gostei. Próximo século. Maneiro. Bom, né? Então, o primeiro passo é a proposta de valor. Quando você cria uma proposta de valor, você mostra para a pessoa que está te ouvindo que ou ela vai ter um ganho ou ela vai diminuir uma dor. É isso que faz você ter relevância. Quando uma marca tem uma causa, você abraça isso. É diferente de, por exemplo, você consumir um energético. Você não consome um energético só pelo que ele tem, mas talvez porque ele está associado com música, com algo que você gosta. Música na periferia, arte na rua. Então, são essas causas que te chamam. Não exatamente o produto. Por isso, quando você for criar o seu podcast, pense nisso. Que ganho eu estou dando para quem está me ouvindo? Que as pessoas não vão só ouvir porque, ah, não, a minha opinião é legal. Você tem que trazer alguma coisa para a pessoa ou tirar alguma dor, solucionar algum problema. Benchmarking. Então, o Benchmarking é para você pesquisar os seus concorrentes. Você vai conhecer quem são os seus concorrentes e para isso, eu recomendo duas ferramentas. No Mundo Podcast, a gente tem a TeiaCast, que é um diretório onde tem podcasts cadastrados, e o próprio iTunes. Você pode pesquisar, por exemplo, por categoria. aqui eu trouxe Infantil e para Família. Então, pesquisei lá e apareceu para mim seis programas. Essas bolinhas verdes são que esses programas estão ativos e eu tive essa ideia de fazer um podcast sobre paternidade. Puxa, mas será que já existe? Será que o que eles fazem é legal? Onde que eu posso entrar? Então, vou olhar todos os sites, vou conferir primeiro e último programa ou os três últimos, vou olhar as redes sociais ou ver se tem comentários, porque a partir daí eu consigo desenhar melhor o meu produto. Não é você copiar o seu concorrente, mas você entender o que tem no mercado e ver se tem potencial para você colocar mais um. Se você vai ser melhor nisso ou se, por exemplo, você vai fazer um podcast de cinema. É muito difícil você chegar no nível de um MRG, que já está lá no alto. Então, será que precisa de mais um podcast de cinema? Talvez você tenha uma coisa diferente. Ah, vou fazer sobre cinema francês alternativo. Isso é uma coisa que não tem. Mas, para isso, você precisa do público-alvo. Será que as pessoas se interessam em cinema francês alternativo ou será que é só você que gosta? Será que o nicho que você quer atingir é viável para o que você quer alcançar como objetivo? Então, o público-alvo, diferente da buyer persona, que eu vou falar aqui em seguida, ele é um grupo. Você faz uma análise pela idade, pelo sexo, pela formação educacional. Então, por exemplo, mulher, 30 anos, classe A, que tem o costume de fazer compras online de tecnologia. Então, isso é um público-alvo para você atingir. É um grupo. Agora, a buyer persona é diferente. Nesse grupo, você vai tirar personagens fictícios. Então, dessas mulheres que eu estou tentando abordar com o meu público-alvo, eu imagino lá a Fernanda. A Fernanda é uma estudante de 30 anos que está fazendo pós-graduação e ela tem vontade de fazer um intercâmbio na França. E isso é uma pessoa. Eu faço uma historinha. É uma buyer persona. Mas eu inventei isso da minha cabeça? Não. Eu dei uma stalkeada, que é a etnografia, que a gente pode fazer a netnografia. Pela internet, você procura esses personagens ou através de entrevistas. Você pode fazer um formulário e convidar as pessoas a responderem perguntas. Vai atrás das comunidades que tenham as pessoas que você imagina do seu público-alvo e tenta filtrar, dividir isso em personas e cria um personagem. Quanto mais detalhe você colocar, melhor para você criar a tua linguagem. Porque daí você não vai falar com a massa. Para isso, tem televisão e rádio. Você vai falar um para um. Um para um, um para poucos. E isso facilita muito quando você vai construir tanto o teu produto quanto os posts e as outras coisas que você vai fazer ao redor do teu áudio. Então, isso aqui é um canvas. Eu vou deixar com link para vocês, que daí você pode deixar maior. Você pode fazer análise sociodomográfica, comportamento, as atividades. Então, por exemplo, qual o trabalho, qual o entretenimento que a pessoa faz, onde que ela compra, quais esportes ela pratica, os psicográficos, então, quais são as suas dores, os seus anseios, os influenciadores. Então, de quem essa pessoa gosta, de repente, isso também pode ser uma forma. E a dica que eu dou é produza para segmentos não explorados. Como eu falei antes, se você viu que já tem um cara grande que pega uma fatia gorda do bolo, não compita com ele. Tem muita gente aí para você explorar. Tem muito público para você abordar. Você vai começar um produto novo? Faça para públicos não explorados. E saia da caixa. Porque não precisa ser papo de bar. Por causa do Jovem Nerd, os caras são muito bons. Mas criou-se uma cultura de que podcast é só aquele formato com pessoas conversando, como se estivesse no boteco. Mas não é isso. Isso é um tipo. Você pode fazer storytelling, você pode fazer de entrevista, você pode fazer audiovisitação. Então, imagina que legal. Esse de audiovisitação seria assim. Você colocou lá para visitar a Praça da Liberdade. Você fez um tour marcando mais ou menos onde a pessoa vai. A pessoa pega o seu podcast e põe para ouvir. e você vai falando, olha, quando você chegar em tal lugar, tem um prédio assim assado, tem um restaurante que tem uma comidinha legal. Então, isso seria uma audiovisitação. Ou um museu, por exemplo. Então, são coisas que a gente não explora. Tem lá fora e aqui no Brasil não tem, mas por que a gente tem tanto potencial humano para fazer programas diferentes? Então, vamos sair da caixa. A duração. Na podpesquisa, saiu que as pessoas gostavam de podcast com 90 minutos. Só que como que foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa foi divulgada nos podcasts que já existem para as pessoas que já escutam podcast responderem. Encontra o erro. Então, isso quer dizer que essas pessoas já estão evangelizadas. Você pode fazer para as pessoas que não estão. Estão 20 minutinhos para ouvir no trânsito, meia hora para ouvir na academia, uma hora para ouvir enquanto está na espera, sei lá, do banco. Cinco minutos de filosofia para você refletir na hora que você acorda, toma o teu café e sai. Você pode escolher a duração de acordo com o teu público-alvo e com a persona que você está desenvolvendo. E como que eu pesquiso esses temas? Tem várias formas. Você pode usar o próprio Google, inclusive. Aqui, eu bati lá. Podcast sobre. Ele já veio para mim. História. Então, o primeiro que está sendo procurado é o podcast sobre história. Poxa, eu não imaginava. Podcast sobre música, sobre cinema, podcast sobrenatural. Olha que bacana. Igual o Mundo Freak, faz umas histórias sobrenaturais, bem legal. Conteúdo e as editorias. Depois que você criou o tema, você sabe para quem você vai falar, você já imaginou quem vão ser as suas buyers personas, então, as pessoas para quem você vai escrever e fazer os seus roteiros. Você pode fazer uma divisão de editorias. A CBN, hoje, tem vários programas. Você pode usar essa ideia para fazer os temas. Então, num dos seus programas, você faz uma história sobre aquele tema. No outro, você pode fazer um passo a passo, um do it yourself. Você faz editorias diferentes. E também, para o seu conteúdo de divulgação. Porque você tem o seu produto de áudio e você precisa desenvolver formas de trazer as pessoas para você. O calendário editorial, aqui eu trouxe o Trello, recomendo para vocês. O Trello com o Google Calendar, que é um power-up. Então, esse power-up é tipo um plug-inzinho. O Trello é uma ferramenta de organização que tem os cartões e você pode colocar lá. Ah, hoje eu vou postar no Facebook nesse horário. Hoje eu vou postar no Twitter nesse horário. Hoje eu vou publicar meu podcast. Então, do dia da publicação, eu falo sobre ele na... Eu postei na segunda, falo sobre ele na quarta, sexta-feira eu começo a perguntar para as pessoas sobre o tema do próximo. Então, você vai criando uma cultura de conversar com as pessoas. Porque essa que é a ideia, é você se conectar com a tua tribo para produzir o conteúdo. E não ficar falando sozinho para o microfone sem ninguém falar com você. Porque quando você for chegar numa agência, o que vai importar é isso aqui. Que é o que todo mundo me fala. Tá, como é que eu vou vender meu podcast? Eu quero lá que a agência invista em mim, faça um patrocínio. Mas o que eu mostro? Porque lá no Blueberry só aparecem os downloads. Então, você precisa dos capiais. Então, downloads é uma métrica. Então, você tem uma medida. Você mediu lá que você tem mil downloads por semana. Ou mil downloads por mês. Não importa que de acordo com o teu nicho a interpretação é diferente. O capiai é um indicador estratégico. Então, você escolhe indicadores estratégicos e vai fazer medidas dele periodicamente. E vai fazer algumas coisas para aumentar esses indicadores. Então, downloads é uma coisa que você já tem o controle, mas teve mais downloads quando eu falei de uma coisa específica? Isso é um capiai. Então, aumentou os downloads quando eu falei de empoderamento feminino. Diminuiu os downloads quando eu falei de games. então, você tem já uma medida estratégica. Mas download é uma coisa assim, meio abstrata porque a pessoa pode baixar e pode não ouvir. Então, é interessante você ter as menções nas redes sociais e incentivar as pessoas a fazerem reviews tanto no iTunes que tem bastante visibilidade quanto comentários no seu próprio cad. Outra coisa interessante é você fazer uma análise de sentimento tanto do seu quanto dos seus concorrentes. Análise de sentimento você faz uma planilha e pega os comentários digamos que você vai analisar e olha lá é positivo é neutro ou é negativo? Porque sem comentários pode ser bom pode ser ruim depende do sentimento que ele despertou. E as conversões? Então, quando você coloca nesse funil de marketing que é uma coisa que quem está acostumado com publicidade vê bastante você descobre que o seu produto você pode usar de várias formas no plano de comunicação. Então, o awareness que é para visibilidade então você quer que a sua marca seja reconhecida que ela crie autoridade então digamos Adobe criou um podcast sobre a real beleza eu estou inventando mas o Adobe se quiser consultoria aí tranquilo. Criou um podcast sobre a real beleza porque eles querem que as pessoas conheçam mais a campanha digamos que não conheçam num determinado público e eles colocam lá para as pessoas que trabalham em banco ouvir sobre a real beleza. o interesse a decisão a ação então essas são todos os momentos onde você pode encaixar o seu produto no plano de comunicação e quando você produzir algo usa essa frase aqui ela é muito boa então a Mary Kay dos cosméticos Mary Kay ela diz finja que todas as pessoas que você conhece estão andando por aí com uma placa no pescoço que diz faça eu me sentir importante forte né bacana isso você terá muito sucesso não somente em vendas mas na vida porque é muito frustrante quando você escuta um podcast que o pessoal te trata mal você está lá ouvindo amarradão que é comentado uma opinião não estou nem aí eu quis fazer assim poxa você quer ser ouvido você não está sozinho numa ilha então escute e melhore e como que eu melhoro as minhas métricas para fazer os capiais mais interessantes use estratégias de growth hacking eu trouxe pouquinhas coisas aqui mas depois pesquisem mais o que é o growth hacking lá no Google Business Group para quem for de Curitiba a gente faz palestra sobre isso a gente deve começar a gravar para pôr na internet também então peça resenha comece de repente pedindo para os seus amigos para a sua família porque quando você pede para as pessoas próximas a tendência é pulverizar para outras pessoas coloque links nos posts nos seus e-mails então no seu e-mail normal ponha lá uma chamadinha para a pessoa fazer resenha explique que aquilo é importante para você para você continuar o seu trabalho distribua resenha em podcast de outro porque reciprocidade é uma coisa muito comum procure na Amazon por exemplo se você escreve sobre alimentação natural procure na Amazon um livro sobre alimentação natural veja quem são os top comentadores e aborde essas pessoas fala assim olha eu tenho um podcast sobre alimentação natural quer ouvir? então pô na Amazon vou procurar ouvinte? vai porque não é fácil não é brincadeira é trabalho pesado valorize as pessoas ó aqui de novo pessoa URL amistosa então de repente você compra uma URL resenha podcast da natureza então é uma coisa que as pessoas se lembram e elas vão poder participar uma outra sacada é você convidar pessoas que tem influência maior que atua para vocês compartilarem influência e dividirem o seu público então a pessoa vai divulgar porque ela participou do seu podcast e você vai estar divulgando a pessoa que de repente o seu público já cativo não conhece participe de outras atividades e não só de podcast então saia para o mundo vá em evento coloque notas extras no episódio do blog porque é muito difícil você atrair a pessoa para voltar para o blog ela escuta e fala tá pronto então coloque lá alguma coisa para ela ficar curiosa então vá lá no blog tem mais um PDF lá para você com esse gráfico que eu comentei tem uma planilha para você usar sobre o nosso podcast de finanças falou hoje sobre como calcular no Excel a variável blá 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 use o discos então evite usar só aqueles comentários do Facebook o discos ele puxa para você e ele também te traz uma continuidade então se você vai em vários blogs e você escreve comentário se inscreveu e esqueceu o discos ele faz uma rechamada quando tem uma outra resposta ele manda e-mail para a pessoa nossa nem lembrava ano passado respondi e um cara ouviu agora deu uma contra-resposta vou lá então você traz de volta a pessoa para o seu blog e cria a sua hashtag então você cria a sua hashtag é mais fácil de você monitorar os gatilhos mentais eu não vou falar todos vou só mostrar para vocês que existem lá no Viver de Blog tem uma matéria explicando cada um então o que são esses gatilhos mentais são algumas técnicas que você pode usar nos seus posts e na sua comunicação de áudio para você fazer com que as pessoas depende do seu objetivo vão para o seu blog ou baixem o podcast então se está por escrito se está lá no seu no seu post olha sua última chance esse aqui é um podcast especial que vai ficar por tempo limitado então nossa é escassez então ó gatilho mental de escassez pessoa com jaleco branco o que que é isso? se você vai num post de saúde e chega uma pessoa assim normal e fala uma coisa fala acho que isso aí é febre você não vai dar bola agora essa pessoa está com jaleco falando esse aí é da área de saúde então autoridade quando você for convidar alguém para falar no seu programa sobre um assunto não pegue o amiguinho não pegue o sobrinho pegue alguém que tenha realmente embasamento para falar daquilo porque isso vai dar credibilidade para o teu produto então ó lá gatilho mental 3 autoridade o que é mais difícil é mais valioso então não faz ah não é facinho qualquer um pode fazer não você consegue fazer mediante esforço e eu vou te ensinar como então vários gatilhos para você usar e o creme de la creme aqui da nossa palestra é como que você vai monetizar o teu podcast então retomando o que eu falei lá no começo as pessoas compram de quem elas confiam por isso quando você cria um produto e cria autoridade você vai fazer com que as pessoas confiem em você e isso vai facilitar para você negociar o seu podcast com as marcas faça anúncios no seu podcast mas tenha cuidado de fazer algo que seja relacionado com o seu tema não coloque uma coisa que vai fazer as pessoas abandonarem o seu programa faça podcast temático então ofereça para as marcas um podcast temático peça para eles colocarem uma oferta específica então puxa como é que eu vou saber se compraram porque eu falei e não porque simplesmente estava em promoção então pede lá um link específico para os ouvintes do seu podcast com uma marcação ou um cupom de compra porque daí o teu patrocinador vai saber que aquelas pessoas chegaram lá por tua causa eles vão colocar lá o cupom de compra compraram um livro que você recomendou por exemplo e vai ficar registrado lá ah esse pessoal veio por causa do podcast e você vai conseguir medir retorno de investimento que é o ROI workshops então a partir do momento que você cria um conteúdo você traz ele para fora e convida as pessoas para fazer curso você pode inicialmente fazer gratuito ou depois você pode fazer por valores menores ou uma coisa que a gente vê lá no Google Business Group porque como é uma comunidade a gente faz tudo gratuitamente mas às vezes há um problema de comprometimento das pessoas você coloca lá no Meetup por exemplo para divulgar palestra é gratuito 80 pessoas inscritas nossa que legal puxa nossa sala só cabe 30 vou arrumar uma outra sala chega no dia vem 20 porque estava de graça a pessoa achou fácil apertar o botão e não veio então coloca lá 15 reais para fazer as pessoas virem para você pegar o e-mail dessas pessoas para você manter o contato para você ter registro de que você é capaz de engajar pessoas e falar para as marcas olha só meu podcast não é só uma coisa abstrata que está lá na internet as pessoas me escutam e acharam tão legal que eu consegui 50 pessoas para assistir um workshop falando da mesma coisa que eu falo por áudio elas saíram de casa pagaram 10 reais e foram lá me assistir então isso é uma coisa que tem valor para você mostrar para a marca aplicativo próprio então alguns podcasts para facilitar como é que eu escuto fizeram o seu próprio aplicativo newsletter então você capta os e-mails das pessoas e mantém o relacionamento mas não aquela propaganda chata faça uma conversa algumas pessoas têm feito agora eu estou gostando muito são como cartinhas mesmo bem pessoais você faz uma curadoria do seu conteúdo e dá para aquela pessoa é o caso do YouPix o YouPix tem uma newsletter que é muito bacana a Bia Granja faz uma coletânea que ela lê muita coisa então às vezes tem coisa internacional e ela dá os drops ali dos links para você acessar ela explica por que que você devia acessar dar a opinião dela então isso tem valor você só colocar uma figurinha lá acesse compre leia não gente não é gado então vamos voltar naquele papo lá resolver um problema trazer uma solução dar um ganho para a pessoa é isso que é importante além dos eventos que você cria participe dos outros eventos então aqui ó campus party vamos lá falar na campus party ou então vamos fazer ali uma atividade na bancada para ensinar todo mundo sobre o assunto links afiliados que entra naquela mesma situação que eu falei você consegue medir e fala para as pessoas ó gente vocês vão pagar o mesmo valor mas se vocês comprarem pelo link que tem lá no nosso post a gente vai ganhar um dinheirinho quando você escuta isso da pessoa que está fazendo o teu podcast você não fica chateado porque a pessoa está sendo honesta está sendo a mesma coisa e você fica feliz em contribuir tanto isso é verdade que tem muito crowdfunding rolando agora porque quem pede ganha então esse aqui é o padrinho do não salvo é uma opção de assinatura você escolhe lá quanto você quer contribuir quanto que você pode e eles já arrecadaram 13 mil e pouco nesse mês então eles tem 1.217 pessoas mas ok é o não salvo fora isso tem outros casos tem o universo HQ que falou olha gente em pleno dezembro para janeiro que estava todo mundo em ritmo de férias já eles pediram o seguinte nós temos alguns modelos aqui e nós gostaríamos de continuar produzindo conteúdo mostrar o trabalho antigo deles que eles já estão há muitos anos no mercado produzindo se vocês ajudarem a gente com 5 mil a gente cobre as despesas com 10 mil a gente consegue fazer vídeo também e as pessoas ficaram amarradonas olha se você contribuir com 40 reais você vai entrar num grupo secreto que você vai ter as pautas antes se você contribuir com 60 reais por mês porra 60 reais é dinheiro pra caramba não mas você vai poder participar de um episódio que massa né então uma galera contribuiu eles bateram a meta e o universo HQ que é um podcast de segmento para quadrinhos Kickstarter Catarse todos esses tem esses modelos agora de assinatura e não precisa ser valores assim super altos às vezes pode ser 10 reais e isso te ajudar a pagar o provedor o meu por exemplo eu pago 200 reais ao ano pelo HostGator então se fizer algo assim você cobre os teus custos e continua produzindo pra poder mostrar pras marcas e conseguir mais dinheiro pra você produzir um conteúdo melhor opções premium do seu podcast que é o caso que o Café Brasil faz então hoje o Café Brasil tem o podcast normal deles e tem a confraria a confraria do Café Brasil a pessoa paga uma assinatura e consegue benefícios diferentes do quem já está assistindo e outras opções hoje na TeiaCast a gente tem 1.942 podcasts cadastrados esse número não para de crescer são 120 milhões de brasileiros conectados à internet isso significa que vocês têm milhões de possibilidades de sucesso e pra você começar caso você ainda não seja produtor você pode usar o Spreaker o Spreaker é um aplicativo pro celular Spreaker Studio ele já é ligado com o feed você pode usar ele tanto ao vivo quanto pra gravar e ele é muito simples então você aperta o hack e ele tem ali a opção de playlist então você pode fazer o upload de algumas músicas coloca o fone no celular e daí você escuta qual música você quer pôr digamos que você tá fazendo um ao vivo e daí você dispara a música pra tocar junto com você enquanto você tá falando tem a música tem uma outra abinha ali que é de efeitos e tem palmas tem aquele ah né assovio crianças rindo daí você dispara o efeito de repente se seu podcast tem a ver com isso fica legalzinho fica elegante e tudo no teu celular alcance da mão não precisa você fazer uma mega produção gravar podcast é muito mais fácil e mais barato do que as pessoas imaginam feito isso você salva se você estiver fazendo ao vivo você pode convidar pro chat e aparece pra você no rascunho pra você publicar ele já é ligado com uma rede social você põe o nome põe as metatags puf tá lá no speaker já tem um link pra divulgar já cai no feed claro na parte gratuita ele é um pouco limitado por tempo mas você tem todos os recursos e é uma forma de você começar depois que você quisesse se você quisesse profissionalizar ó o palestrante engasgou profissionalizar pode até tomar água depois dessa depois se você quiser se profissionalizar e ter o seu próprio espaço você compra o seu domínio paga o seu provedor hospeda lá ou pode usar ferramentas como soundcloud mas tenha o seu site não fique em casa alugada porque casa alugada a gente não sabe lá no mundo podcast a gente tem dois artigos falando sobre isso então como você gravar o seu primeiro podcast e como que usa o speaker studio e agora eu queria fazer com vocês um momento de perguntas pra ser o nosso desafio pra ganhar os livros tem outro microfone pra eles fazerem pergunta? então assim eu queria que vocês fizessem perguntas e a pergunta mais original vocês mesmos vão escolher se merece o livro nós temos 20 minutos dá pra fazer bastante perguntas lá olá olá eu não sei se vai ser a pergunta mais criativa mas é algo muito importante que eu preciso saber eu trabalho no segmento de calçado infantil e eu acho muito bacana que por exemplo no spotify tem algumas marcas infantis que tem playlists pras mamães mas hoje no seu ponto de vista esse público-alvo a mãe por exemplo uma mulher entre 25 a 34 anos ela é uma consumidora de podcast? ela é uma consumidora potencial você vai ter que analisar dessas mães quais usam a internet quais tem celular e ver outros lugares que elas estão por exemplo lá em Curitiba tem um grupo do Facebook que se chama Clube da Alice nesse Clube da Alice tem 80 mil mulheres que estão lá trocando ideias são empreendedoras divulgando festa divulgando roupa infantil e de repente você coloca lá olha se eu gravasse um programa de áudio sobre como escolher a melhor roupa pro primeiro ano você ouviria? e daí você faz uma captação pra ver se olha legal 100 pessoas responderam então vou fazer o produto e vou testar então faz o produto testa e assim você vai divulgando nossa sabia que a loja tal tem um programa que ensina isso não adianta você fazer um programa pra vender oferta e falar dos vestidos você combina cor assim e cor assado você pode usar laço você pode usar fica confortável então é nesse rumo era isso? repete por favor é como? da Alice? Clube da Alice Clube da Alice é ótimo obrigada nada como que é teu nome? desculpa Pamela obrigada Pamela você já viu alguma questão de algum tipo de problema legal que já rolou com o podcast? então o que as pessoas mais se preocupam é a questão de direitos autorais tá então hoje até pra você ficar alinhado com o Spotify não use músicas que não são suas procure músicas e efeitos sonoros que sejam livres que sejam de uso não autoral creative commons esse tipo de mídia porque isso favorece pras marcas fazerem algo com você por isso que é muito complicado você fazer sobre cinema e sobre até sobre música porque você vai acabar usando trechos e se você não pagar o e-card ou não tiver alinhado com o estúdio pode rolar processinhos assim não soube no Brasil ainda porque como a gente não lucra né muitos que fazem fazem por amor e não lucram não vem ninguém em cima a partir do momento que alguém começasse a vender o conteúdo que não é daquela pessoa aí ia dar problema ó como que é teu nome Flor Conceição obrigada ó ah oi Patrícia depois daí pra ele tá é a minha dúvida ela tem a ver com onde colocar o áudio porque surgiu um rumor que o SoundCloud ia falir aí quem tava com os áudios lá ficou meio perdido alguns jogaram pro YouTube e tem muita gente que não tem noção técnica de como fazer essa essa subir o áudio e disponibilizar publicamente então é uma dica pra quem não tem esse conhecimento técnico como lidar com essa questão da plataforma que é instável perfeito é como eu falei pra vocês a casa alugada então você não sabe vai que é verdade o negócio do SoundCloud e eles tiram todos os programas do ar lascou então se você tem um domínio próprio você só precisa hospedar aquele áudio em qualquer lugar que ele te dê depois a url .mp3 a partir do momento que ele te deu a url .mp3 você consegue pôr no feed o que que é o tal do feed não é um bicho de sete cabeças ele é uma forma de você deixar encapsulado esse mp3 pra quando a pessoa fizer a assinatura ele vem o áudio junto não é só leitura não precisa de internet não precisa de streaming a pessoa baixou e depois ela consegue ouvir essa é a diferença do feed do podcast pro feed de blog que o blog ele requer a visualização você hospedando numa coisa que é sua as chances de você ter um problema como esse de uma plataforma sair de linha são mínimas então pesquise um bom serviço de host veja o que que são as máquinas servidoras deles prefira linux linux é legal mais confiável e se joga ah e de plugin tu pode usar o powerpress o blueberry powerpress que daí ele te ajuda você põe a url lá ele já cria o player pra você no teu blog fica bem bacana tem as métricas então é bem show agora pra ele aqui ó obrigada pati quando eu crio um produto eu tenho um público alvo vamos supor que eu criei um podcast pra um público alvo específico e aí ele abrange um público alvo totalmente diferente eu devo me adaptar pra aquele público alvo ou continuar seguindo no que eu queria conseguir chegar qual que é teu objetivo então a primeira pergunta que você vai fazer pra si mesma é essa qual é o meu objetivo eu quero atingir aquele público alvo ou eu quero ter ouvintes pra um produto que eu criei se o teu objetivo é ter ouvintes pra um produto que você criou você adapta se não é o caso você vai procurar o teu público divulgar melhor pra aquele que você quer atingir e fala puxa eu desenhei pra homens de 15 anos que jogam World of Warcraft e o pessoal do LOL tá ouvindo mas eu não quero eles eu quero outro então talvez eu tenha que divulgar no fórum do WOW então não tá chegando pra quem eu quero e é nisso que você vai trabalhar o pessoal do LOL tá me ouvindo ah beleza eu falo de LOL também já tenho aqui duas mil pessoas não esperava vou mudar meu produto e vai pra eles então qual é teu objetivo Oi aqui do outro lado Oi eu sou a Carol eu trabalho com propaganda e assim por exemplo no Youtube hoje você tem não dá não dá tudo bem no Youtube hoje você tem por exemplo um vídeo falando que a promoção paga você tem no Instagram uma hashtag public como que isso funciona no podcast e tem algum problema de propaganda velada vocês já tiveram algum caso como acontece como que a comunidade de podcasters que é bem unida lida com isso certo então o ideal é que você seja transparente há muitos players que falam olha por exemplo o Café Brasil nós estamos fazendo com patrocínio da Nakata que isso 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 nós estamos fazendo graças ao Itaú que está investindo ou então você faz um a Rede Geek fez uma coisa bacana eles se uniram com uma empresa de celular com a Asus e fizeram um storytelling todo mundo sabia que era da Asus mas a história era legal porque eles não estavam vendendo o produto as pessoas não querem ouvir venda elas querem ouvir conteúdo então você coloca conteúdo e aquele conteúdo divulga a marca e as pessoas sabem que é por causa da Asus tinha lá uma promoção envolvida você podia escolher igual você decide essa história vai pra cá ou vai pra lá e depois no final a Asus deu um celular então transparente porque ninguém quer se sentir enganado eu não soube de problema que tenha dado legal mas a comunidade se sente enganada quando descobre ou desconfia que um podcast foi patrocinado falando bem de uma coisa que as pessoas não acreditam por exemplo como é que você se sente quando você vê a propaganda da Xuxa sobre a Monange você acredita que a Xuxa usa a Monange acho que não né então é a mesma coisa você vai estar perdendo os seus pontinhos de credibilidade se você falar de uma coisa que você não acredita então claro você pode divulgar um produto sem ser usuário mas deixando claro isso muitas blogueiras fazem isso no Instagram você vê bastante olha não usei ainda mas aqui tô fazendo um anúncio depois vocês me contam joga bola pro público tipo se você quiser usar você me conta como é e não assim ah eu usei é maravilhoso ou mesmo falando olha é bom assim mas tal coisa eu não gostei e a pessoa escolhe se ela quer comprar que ela confie em você e sabe que aquela análise tem a ver como que é teu nome desculpa Carol obrigada Carol Oi aqui meu nome é Luiz então tudo bom vê se eu não esqueço no final porque ela falou no começo não tudo bem mas a minha pergunta é a seguinte com relação a plataforma pra divulgar o podcast imagino que o teu tu tem no teu site daí tu lança no feed na podosfera enfim isso que o pessoal possa achar mas tem pessoas tem outros podcasters que eu conheço que lançam só no YouTube porque o YouTube é uma plataforma fácil tu vai lá alguém digita podcast no YouTube daí de repente tá lá às vezes até sem nenhum vídeo nem nada às vezes só o áudio com uma imagem no fundo ou quem sabe até o áudio tocando um game ali por trás eu queria saber de ti como é que tu acha que essa situação de escolher uma plataforma quem sabe vai postar em todas as plataformas ou vai escolher algumas específicas por exemplo eu sei que a pessoa que falou sobre as mães ali eu acho que valia mais a pena postar no Facebook um podcast algum formato de vídeo alguma coisa assim mas eu queria saber de ti em relação às plataformas o que tu acha melhor porque tem até pessoas que saíram do YouTube e estão no Twitch transmitindo ao vivo podcasts então enfim a pergunta é essa então Luiz tudo vai de acordo com quem é o seu público-alvo e onde eles estão então se eu tenho um podcast de esporte talvez o Facebook não seja bom pra mim talvez o Twitter seja um lugar bom pra eu divulgar mas a hospedagem eu acredito que é muito melhor você deixar na tua casa você pode fazer de repente um teaser no YouTube e divulgar pras pessoas pode fazer uma live no Twitter e divulgar mas leva a pessoa pro teu site não deixa de fazer isso e sempre de acordo com onde as pessoas que você quer atingir estão será que essas pessoas usam o Instagram? de repente faz um conteúdo no Instagram faz lives mostra lá como é que é os bastidores da nossa gravação nossa caramba eu não sabia que isso existia e tá lá um podcast de moda e a pessoa vai lá pro teu site e ouvir responde obrigado olá aqui tudo bom eu me chamo Felipe e eu tenho uma dúvida sobre na questão de que em algumas pesquisas eu já vi que até o próprio Gustavo Guanabara em uma palestra ele falou sobre que no caso de músicas que possuem direitos autorais pode ser utilizado até 30 segundos ou do início ou do finalzinho da música lenda isso aí eu queria saber se é realmente até hoje possível ou se isso é decente de se fazer e eu tenho também ah são duas a importância do nome da coerência do nome porque as vezes você quer criar algo você pensa pô eu vejo aí por exemplo Omelete V vejo não ouvo não salvo então as vezes são nomes bem soltos e as vezes tem nomes que você por ver o nome você fala assim pô já sei exatamente do que se trata certo então seriam essas duas dúvidas que eu tenho então vamos por partes a primeira sobre os 30 segundos Guanabara é um fofo adoro ele até não sei se ele vai estar aí tô morrendo de saudade o que acontecia é que com 30 segundos o algoritmo não pegava então esse era um pequeno hack tá então não é legal ou você paga o e-card ou você não usa ponto porque é aquilo se você quer colocar o seu podcast como negócio e você usou uma coisa que não é sua as chances de alguém vir em cima de você são altas e se você não quer continuar não quer lucrar e quer fazer só por hobby você vai fazer isso ninguém vai vir em cima de você mas daí entendeu você não tem tá a outra é que que era os nomes tá o não ovo por exemplo que veio do não salvo ele atinge as pessoas que ele já atingia com o público dele agora eu tive um problema muito grande o nosso primeiro podcast no mundo podcast chamava-se telha cast telha cast o que que você pensa é sobre construção ou é sobre tipos de telha e não era a ideia quando o menino criou era assim assuntos que me dão na telha que bosta e foi quando a gente conseguiu convencer o Thiago que é o dono da ideia a mudar pra mundo podcast que a gente conseguiu abraçar um público muito maior e virar um portal porque o que que a gente fazia a gente tinha esses programas com entrevista com vários assuntos e as pessoas só descobriam o que que era quando elas ouviam pelo nome elas não iam quando a gente mudou pra mundo podcast começou a produzir conteúdo tutorial as pessoas entenderam que a gente trazia um mundo de informação foi então é um mundo de coisas sobre podcast então a gente passou lá de um público que a gente tinha de 500 pessoas que visitavam o blog pra 200 mil pessoas que visitam o blog então faz muita diferença é muito importante e não só no nome do produto como no nome dos episódios eu vejo uns podcasts que são de humor que fazem uns nomes engraçados assim aquele sobre o cara da teia estou falando do Homem-Aranha mas quem em sua consciência quer ouvir um podcast do Homem-Aranha e procura podcast sobre o cara da teia então se coloque no lugar do outro e faça uma coisa que te classifique melhor com as palavras-chave do seu tema vai melhorar o seu SEO e vai ajudar os seres humanos nós a entendermos do que você está falando obrigada fechou? foi aí só uma pergunta rápida assim aquele programa que se passou ele dá para editar cortar o 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 publicar através dele quiser editar num outro software você consegue então você gravou você quer puxar para o computador e pode fazer o recorte no audacity por exemplo só daí eu recomendo você não usar os efeitos de música usar só a voz então grava só a voz numa trilha baixa para o teu computador o áudio e edita no audacity que é um software livre gratuito e daí você põe trilha de música se você quiser os efeitos fica muito mais fácil dois minutos ah tá olá olha só eu tenho a impressão que às vezes talvez não dá certo a parada de um desculpa gente desculpa ouvir às vezes não dá certo uma ideia porque é muito uma ideia está muito fechado nessa bolha da sua ideia cara é algo específico vou inventar a roda não ela já está inventada e eu estava pensando agora se eu pensar por exemplo na minha rede de amigos no facebook que são ali dois mil amigos pensar no que é comum a todos eles e talvez um assunto que ainda não é falado em podcast talvez eu já vou ter dois mil ouvintes pode ser uma uma é uma ótima forma de você desenvolver o seu produto então o processo inverso é super válido você já tem o teu público-alvo amigos dá uma stalkeada nas curtidas e veja lá nossa desses meus dois mil amigos eu tenho mil e quinhentos que curtem rap meu Deus como é que eu não pensei nisso antes conversa com eles o que você gostaria de ouvir será se eu entrevistar os caras que produzem vai ser massa pronto você tem o teu produto aí ó na mão pra fazer sucesso e já com pessoas que confiam e te conhecem pra fazer ele subir obrigada o sucesso de um podcast exclusivamente é pelo fato dele ser nichado exclusivamente não porque senão não salvo não faria sucesso agora o potencial dele é isso porque como eu comentei antes rádio e televisão você fala a coisa mais generalista possível pra massa quando você fecha o segmento fecha o nicho você consegue fazer a linguagem que aquela pessoa vai entender então se eu fizer como as meninas do pode programar elas resolveram fazer pra um público que tem interesse em aprender programação numa linguagem simples pra que programadoras entendam e quem quer aprender entendam também então esse é o nicho delas que elas pegaram mas se você quiser fazer por exemplo dragões de garagem vou falar sobre ciência e vou falar hardcore vou usar termos científicos vou falar sobre o congresso que teve porque quem tá me ouvindo quer esse conteúdo mais fechado e com um nível de desenvolvimento maior então é isso que você tem que pensar e quando você faz isso você pega essas pessoas que você vai construir a credibilidade em cima disso porque pra ouvir a coisa geral não faz sentido eu não tenho podcast mas eu sou ouvinte profissional e eu nunca consegui convencer nenhum amigo meu a se tornar ouvinte de podcast eu tenho pouquíssimos amigos talvez uns dois ou três que eu conheci que já eram ouvintes quando eu conheci e dos que nunca ouviram e não é gente assim que não entende tecnologia a gente da minha faixa tarde e tudo e agora também tem a ver também com o meu meio profissional eu sou da área jurídica e também tem essa barreira mas até o pessoal que eu conheço da área de tecnologia é difícil conseguir convencer eu nunca consegui convencer você tem alguma estratégia alguma abordagem você é da área jurídica então faça uma pesquisa de podcast da sua área que você acha interessante praticamente não existe digamos que tem um episódio de um outro podcast que fala sobre um assunto que acabou de sair ah, Marco Civil que legal eles convidaram um cara legal Marco Civil é um conteúdo bacana comente com a pessoa e põe ela pra ouvir porque a melhor forma é você fazer a pessoa ouvir pega o celular instala o aplicativo mostra que existe porque a barreira é assim ah, é difícil ah, é preguiça ou então ah, não isso não é pra mim isso é coisa de nerd isso é coisa de gente tecnologia não é tem de todos os assuntos então põe lá se é o iPhone já tem o aplicativo podcast se é o Android pega o podcast Addict por exemplo que é fácil mostra lá olha, você põe a palavra aqui e aparece um monte de coisa tem coisa nacional coisa internacional tem pra você aprender inglês tem pra você melhorar aqui sobre se você quer fazer o intercâmbio então veja o que as pessoas querem e mostra que aquilo existe das pessoas que eu fiz isso a maioria assinou pelo menos um programa pra ficar ouvindo você fez assim? eu faço isso eu pego os meus amigos sei lá eles falam em alguma coisa em algum feed eu vou lá sei de algum podcast que fala exatamente aquilo vou lá e marco e aí eles têm eu tenho engajado muita gente dessa forma é bem isso você se torna embaixador da própria mídia já dando mastigado a tua curadoria então você é um curador e um embaixador que tá mostrando pro seu amigo olha, eu ouvi é legal é diferente da pessoa ir atrás sem ela saber o que quer porque a gente sabe tem muito produto bom mas tem muito produto ruim então vai que a pessoa vai procurar sozinha esse fruto sei lá ai, tô perdendo tempo que saco e se você já dá uma coisa legal ela fala nossa, é isso? caramba, eu quero mais é assim que a gente começa a iniciar as pessoas no vício do podcast começa com um de repente o feed tá com 30 né se você é ouvinte profissional teu feed deve ser assim né então eu tô sabendo fechou? tá então agora a gente vai votar e eu quero que vocês me digam se vocês de qual pergunta que vocês gostaram mais vocês vão votar em si mesmo ou vocês vão apontar pra alguém então quem fez pergunta levanta a mão venham aqui pra frente vem aqui ó então a gente vai fazer que nem aquele medidorzinho de de felicidade então vem todo mundo aqui daí eu vou chegar na pessoa vocês vão bater palma quem bater mais palma vai ganhar o livro tá então vamos lá ela então faz um faz um remember aqui cadê o microfone ela perguntou sobre mãe seu podcast maternidade mais uma chance palmas pode passar pra ela fala seu nome vocês são sobre aspecto legal oi? cássio sobre público alto levantar a mão? não barulho sobre plataforma e como como isso hospedar ó foi mais forte aqui por enquanto tá a parte vamos ver luis também foi sobre plataforma diferença sobre público alvo e plataforma ó perguntei sobre a questão dos 30 segundos dos direitos autorais das músicas e sobre a importância do nicho do nome ó por enquanto tá aqui ó público já existente no facebook como convencer os amigos a se tornarem viciados como a gente ó fica aqui então vai sentar vai sentar você fica você fica você fica vocês vão sentar então fica então agora nós temos dois livros pra quatro pessoas vocês vão ter que me ajudar agora vamos fazer levantando a mão é ele? duas três ela três cinco é ele? opa é ele? muito obrigada parabéns pessoal brigadão claro é beleza vou tirar o gente tá bom tá bom tchau Obrigado.